Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu sou aqui o professor César Marcha, aqui do Superprofessores. Bom, pessoal, a gente vai corrigir com vocês a prova de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, pelo que eu posso ver aí, pessoal, nós somos o primeiro curso disponibilizando um gabarito comentado pelos professores. Então, podem ficar tranquilos que a gente não copiou ninguém. É nosso mesmo, é aqui do Superprofessores. Eu dei uma procurada nas redes sociais e tudo. E, realmente, ainda não tinha ninguém que tinha disponibilizado esse gabarito comentado. Eu fui ver até para ver se a gente estava aí inédito mesmo. A gente estava sendo o primeiro curso a fazer e, realmente, somos o primeiro curso a fazer. Então, pode ter que ficar tranquilo que o que você está vendo aqui é realmente o que os professores produziram. Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome aí, como vocês podem ver, é professor César Marcha. A gente vai estar corrigindo a prova. Peço aí, se vocês quiserem, me seguir no Instagram. Eu estou com o Instagram lá, estou botando bastante dica para o pessoal. Enfim, eu vou comentar lá toda a prova do TJ São Paulo. Vou colocar as questões lá com um texto bacana, explicando cada questão. Aqui a gente vai ver o gabarito e um pouquinho, alguns comentários lá. Vou explicar, realmente, cada questão. Vou fazer alguns vídeos sobre ela. E para os próximos concursos. Então, pode seguir lá. É Prof. César Marcha. E aí, lá, a gente tem algumas coisas de processo penal para a gente conversar e se preparar para os próximos concursos. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá, vamos continuar, vamos começar aqui, na verdade, né? Alguns comentários sobre a prova. A prova não estava difícil, principalmente para quem gosta de ler letra de lei. Para quem lê muito o código, a prova estava bem tranquila, tá bom? Então, a prova cobrou muito você ler a letra da lei e responder a pergunta. Não teve muita questão, pelo menos em processo penal, então, não teve uma questão elaborada. Não teve uma questão que era um caso concreto. Não teve uma questão sobre uma pergunta doutrinária. Não teve uma questão de jurisprudência, não teve nada. A prova era, basicamente, a leitura da letra da lei. Tudo bem? Bom, vamos começar. Eu vou até usar o meu código enquanto a gente estiver aí conversando aqui sobre o nosso gabarito. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Começando aqui a questão 31. Nos exatos termos do artigo 253 do CPP, nos juízos coletivos não podendo servir no mesmo processo Os juízes que forem entre-se parentes, a nossa resposta aqui, pessoal, é a letra A e a letra pura e fria da lei. Tudo bem? É o artigo 253. Eu vou ler aqui eles para vocês. E ele está exatamente o que está escrito aqui na questão. A questão, o examinador, ele só se deu o trabalho de dar um Enter. Depois que ele escreveu o parênteses ali, ele deu o Enter, colocou A entre parênteses e pronto. Era a resposta da questão. Tá bom? Então, basicamente foi isso o trabalho dele. Depois, nas outras ali, ele foi colocando umas coisinhas um pouquinho diferentes e tal para confundir você. Mas o artigo 253 diz assim. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre-se parentes. Aí a gente começa praticamente a leitura da assertiva A aqui, tá? Com sanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Essa é o nosso gabarito. Bom, pessoal, vocês podem ver que, assim, em todas tem com sanguíneos. Então, você tem certeza que com sanguíneos está. Na maioria tem afins. Então, afins provavelmente está. Linha reta e colateral também tem na maioria. E o que ele te confunde é até o terceiro grau. E aí ele coloca outras coisas aqui. Tudo bem? Aí ele coloca até o terceiro grau. Então, quando tem muito assim na questão, quando tem várias vezes até alguma coisa, é porque provavelmente esse também está incluído. Por exemplo, até o terceiro grau aparecem três assertivas. Então, até o terceiro grau também fazia parte do texto da lei. O que você precisa saber é o resto. Se o resto fazia parte ou não. Porque com sanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau, com certeza fazia parte do texto da lei. Por quê? Porque o examinador colocou ele com sanguíneos em todas. Ou afins em quatro. Em linha reta ou colateral em quatro. E depois até o terceiro grau em três assertivas. Então, isso quer dizer que isso já fazia parte do texto da lei. O que ele quer fazer para se confundir é o restante. O inclusive, que só aparece em duas ou três ali. E as outras coisas que só aparecem em uma, normalmente não são do texto da lei. Quando aquilo só aparece em uma assertiva, não é normalmente do texto da lei. Por quê? Porque é isso que o examinador, quando faz uma questão literal dessa maneira, usa para te confundir. Essa é uma dica que não é minha. É do William Douglas, do livro dele. Ele fala que quando você for fazer uma questão que é totalmente letra de lei, vai vendo primeiro os termos que têm iguaizinhos em todas as assertivas ou que caem em mais assertivas. Porque essa é a forma do examinador fazer a questão. Ele vai pegando o texto da lei e depois ele vai colocando alguma coisa a mais. Então, vai aparecer repetidas vezes aqueles mesmos termos. Tudo bem? Isso aí é só uma dica mesmo. Está lá no livro do William Douglas. E ele, que já foi examinador, pode dizer mais, com mais propriedade ainda, porque ele usava essa técnica. Tudo bem? Mas, vamos lá. Questão 32. Determina o 261 do CPP que... Essa questão, pessoal, é simples. Nenhum acusado, nunca, mesmo o réu de cadeira vazia, enfim, qualquer um, que se o réu não compareceu, não me importa. Um defensor da ativa ou um defensor público vai ter lá. Ele pode, o cara pode não ter conhecimento nenhum da história, não sabe o que houve com os fatos, nunca falou com testemunha nenhuma, nunca falou com ninguém, mas vai ter um defensor lá para fazer a defesa técnica. Independente dele ter conhecimento dos fatos ou não. E assim, não existe nenhuma, nenhuma, nenhuma exceção. Tudo bem? Então, vamos lá. Determina o 261 do CPP. Nenhum acusado, com exceção do revel, não existe exceção. Então, a gente já sabe que não é essa. Será processado ou julgado sem defensor. Não é essa, porque ele colocou uma exceção. B. Nenhum acusado, com exceção ou for agido, não é essa. Porque ele colocou mais uma exceção. E não existe exceção. Será processado ou julgado sem defensor. Letra C. Nenhum acusado, ainda que ausente ou for agido, será processado ou julgado sem defensor. Nesse aqui, ele não faz nenhuma exceção. Ele só inclui, de maneira expressa, para que ninguém possa pensar. Ah, mas se ele estiver ausente, então não precisa de defensor. Não. Então, ele expressamente inclui o ausente ou for agido. É a letra C, o nosso gabarito. Tudo bem? E aí, como vocês podem ver, a letra D também vai colocar exceções. Exceções, mas não exceções de pessoas, de o que aconteceu com o réu, mas do que pode ter acontecido dentro do processo. Tipo, ele coloca aqui na D. Salvo nos casos de força maior? Não. Não existe nenhuma exceção. Seja em razão da pessoa ou do réu, ou seja em razão do processo ou dos fatos. Salvo nos processos contravencionais e nos diritos sumaríssimos. Não, não existe nenhuma exceção. Pode ser o processo sumário, sumaríssimo, o que for. Não existe exceção. Nenhum acusado nunca será processado ou julgado sem defensor. Ainda que for agido ou ausente. É a letra C, o gabarito. Vamos para o 33. É uma questão aí que aparece pra gente que de repente você nem precisava saber a letra da lei. Pra quem sabia a letra da lei ia acertar. Mas quem assistiu nossa aula também de comunicações processuais ia acertar, porque a gente tratou da carta precatória de maneira aprofundada. Até poderiam ter aparecido aqui questões muito mais difíceis sobre isso que não apareceram. A gente realmente aprofundou bem o tema. Mesmo se tratando do curso intensivo. Bom, estabelece o CPP, esse artigo 353, que quando o réu estiver fora do território da jurisdição, do juiz processante, será citado mediante. É a letra E, carta precatória. Mas vamos ver aqui porque que não são as outras. Carta com aviso de recebimento de mão própria. Não existe nem essa expressão nunca na lei. Nunca ouvi falar disso na lei. Não me recordo agora de nenhum artigo, nem no CPC, que tenha essa disposição. Não existe uma disposição assim na lei. Na verdade, eu nem estou entendendo muito o que ele quer dizer de mão própria. Aviso de recebimento de mão própria. A pessoa tem que assinar isso que ele quer dizer. Porque se for isso, a carta de aviso de recebimento, ela é assim, né? Então, eu não precisava de falar de mão própria. Mas tudo bem. Vamos lá. Continuando. Então, a letra A a gente já sabe que não é. Letra B. Videoconferência. Pessoal, não existe citação por videoconferência. A gente poderia até falar sobre audiência com videoconferência. Tem uma discussão na doutrina que acha que não seria a melhor forma de audiência. Porque a presença, o olho no olho não acontece. Mesmo na tela de um computador, você não consegue ter aquela percepção. O juiz não ia ter a percepção completa do réu. Enfim. Eu acho que não. Porque pelo menos na nossa comunicação aqui, né? Eu consigo ter uma interatividade com vocês. E sei que vocês têm comigo muito grande. Mesmo sem ser ao vivo. Aqui, no meu caso, não está sendo ao vivo. Porque eu estou gravando para a gente disponibilizar para vocês. Outros professores estão fazendo ao vivo. Eu estou fazendo antes, né? Do pessoal. Cheguei aqui um pouco mais cedo. Prefiri gravar para poder sair logo. Mas vamos lá. E aí, a videoconferência. Ela pode ser discutida para audiência. Mas para citação, não. Até porque é a primeira vez que a pessoa vai ser chamada ao processo. Como é que poderia ser por videoconferência? Você ainda tem que encontrar essa pessoa. Não teria como ser por videoconferência. Qualquer meio que o juiz entenda é idôneo. Não poderia ser, né pessoal? Até porque você ia dar uma discricionalidade para o juiz fazer o que quisesse. Que não é a ideia do nosso CPP. Por edital. Por edital a gente sabe que existe a citação por edital. Mas é para aquele réu que não é encontrado. E que a gente acha que ele não está fugindo. É aquele réu que realmente não está sendo encontrado. A gente faz citação por edital. Mas sendo em outro lugar que a gente sabe, na verdade, onde ele está. Só que ele está em outra jurisdição. A gente vai expedir a carta precatória. E o juiz daquela jurisdição vai fazer a citação. Tudo bem? Então, letra E. Precatória. 34. De acordo com o texto expresso do artigo 397 do CPP. Que é o artigo aí da absolvição sumária. O juiz deverá absolver sumariamente o acusado no processo penal quando verificar. E aí aqui, ele coloca várias causas de rejeição da denúncia ou da queixa. E uma causa de absolvição sumária. Que é a letra D. Que está lá expressa realmente no 397 do CPP. César, como é que eu posso diferenciar as causas de rejeição da denúncia e da queixa das causas de absolvição sumária? Porque, de toda forma, acaba que isso acontece antes da sentença, antes do momento das provas. Enfim, como que eu vou saber fazer essa diferenciação? Pessoal, tudo que estiver muito relacionado ao processo, está relacionado à petição inicial, à denúncia, à queixa, a gente vai estar falando de rejeição da denúncia ou da queixa. Como é o caso da falta de pressuposto processual. Que a denúncia é manifestamente inepta. Falta de justa causa para o exercício da ação penal. Falta de condição para o exercício da ação penal. Todos esses casos, pessoal, todos eles, eles estão tratando de uma questão processual, de rejeição da denúncia e da queixa. Quando a gente fala de absolvição sumária, a gente está falando mais sobre o crime, de uma maneira mais clara. E aí a gente tem como causas, nos 397, faltas de elementos de crime, que constituam crime, que o juiz acredita que aqueles fatos não constituem crime. Extinção, como está aqui, extinção da punibilidade, extinção da culpabilidade, extinção da ilicitude, entendeu? Uma causa que afasta a ilicitude. Tudo isso vai ser causa de absolvição sumária. Então você pode discernir assim, quando você estiver estudando e você pensar nesses dois, porque realmente é recorrente isso em prova. Não só nessa questão aqui da Unesp, mas é muito comum a gente ver isso em prova, a pessoa tentando fazer você confundir o 397 com o 395 do CPP. Tudo bem? E aí a gente fica com o gabarito da letra D. Questão 35. Bom, pessoal, essa questão 35 vai falar muito sobre efeito devolutivo. Ele vai descrever da forma como está na lei o efeito devolutivo. Tudo bem? Só que poderia ser, ah, como está escrito na lei o efeito devolutivo? A gente poderia colocar aqui nessa questão e a gente teria o mesmo gabarito. Mas não, ele vai te perguntar de novo expressamente como estão os artigos 616 e 617. O que poderá o tribunal fazer? Aí a gente tem a letra A. Condenar o acusado absolvido em sentença de primeiro grau, mesmo que a parte acusatória não tenha apelado. Nunca, pessoal. Não reformar sem impédios, né? Ainda mais recursos somente da defesa. Analisar a matéria em toda a sua extensão, sem, contudo, produzir provas novas. A gente não tem essa limitação das provas novas na lei. Até porque é devolvido tudo à turma recursal, à Câmara, ao tribunal, né? Agravar a pena, mesmo quando somente o réu houver apelado. Bom, pessoal, se só o réu apelou, a gente não pode agravar a pena. Não reformar sem impédios. Proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Pessoal, efeito devolutivo. É tudo devolvido e pode ser feito tudo lá de novo. A ação penal pode, praticamente toda, pode ser refeita no tribunal. Tudo bem? Então, a nossa resposta é a letra D. Existe um pouco aqui nessa questão de lógica. Apesar dela ser bastante da letra da lei fria, mas ela tem um pouco de lógica. Como poucas aqui. Essa da carta precatória e essa aqui, até agora, são as únicas que pedem um pouquinho de raciocínio de vocês. Se você não souber o artigo, você consegue sair pelo seu raciocínio. Tudo bem? São as únicas questões, eu acho, que a gente tem nessa prova que a gente conseguiria sair pelo raciocínio. E a da revisão criminal, que a gente vai ver mais pra frente. Letra E. Analisar a matéria em toda a sua extensão, sem, contudo, produzir novas provas. Não existe essa limitação. Exceto proceder o novo interrogatório do acusado. Não temos essa limitação. Então, não seria a letra E. É a letra D o nosso gabarito. Tudo bem? Bom, vamos aqui pra questão da revisão criminal. E aí, na revisão criminal aqui, eu vou querer fazer com vocês. Apontar artigo por artigo das negativas aqui, tá? Da revisão criminal. Vou colocar com vocês. Ah, por que que não é a letra A? E aí a gente vai ver aqui na lei, tá bom? Vamos lá. Assinar a alternativa correta no que concerne a revisão criminal. E aí ele coloca pra você como opção toda a disposição que a gente tem de revisão criminal no código, que é do artigo 621 até o 30. Bom, em seu julgamento, admite-se o agravamento da pena imposta na decisão revista. Bom, pessoal, é a única coisa que não se admite, tá bom? Na revisão criminal a gente pode ter aqui, como você pode ver no artigo 626, julgando o precedente revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absorver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Aí a gente tem um parágrafo único, que ele vai falar exatamente o contrário da letra A. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Então, artigo 626, parágrafo único, diz aqui exatamente o contrário. Tudo bem? Letra B. Quando no curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o processo será extinto. Pessoal, não existe exatamente essa disposição da lei, mas no artigo 623, vocês podem abrir comigo, vocês vão ver lá. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado. Até aí, tudo bem. Ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Bom, pessoal, se no caso de falecimento do réu, para iniciar, para pedir a revisão criminal, a gente tem outros legitimados, ainda mais teríamos para suceder o réu, que já está no curso da revisão criminal. Quem pode o mais, pode o menos. Então, aqui, no 36B, a gente estaria com a resposta errada, porque ele fala que o processo deve ser extinto. Não, deve-se abrir prazo para que, se alguém quiser, algum desses legitimados aqui que a gente tem, que é o cônjuge ascendente, descendente ou irmão, prosseguir com a revisão criminal. Tudo bem? Letra C. É possível a revisão de decisões que ainda não transitaram em julgado. Ou seja, ainda não findos. Não, pessoal, porque se não transitou em julgado, a gente tem outros recursos possíveis. E a gente tem a regra da unirrecorribilidade. Somente existe um recurso para cada caso. E a revisão criminal, não. Ela é para quando já transitou em julgado. Você pode até estar cumprindo ainda a pena, mas se você ainda não transitou em julgado a ação, você pode ter a possibilidade ainda de um recurso especial, um recurso extraordinário, de um habeas corpus não, porque não é recurso, apesar de existir discussão sobre isso, mas habeas corpus não é recurso. Mas você pode ter uma apelação, você pode ter um reze. Enfim, a revisão criminal não cabe quando ainda não transitou em julgado. D. É vedado arbitrar indenização em favor do beneficiado por decisão que julgue procedente à revisão. Não. É exatamente o que está no 630. O tribunal, se o interessado requerer, poderá, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Então, o beneficiado tem sim, pode sim, ver arbitrada uma indenização. Então, não é vedado. Não é vedado, tá bom, gente? É possível desde que ele tenha requerido. Tudo bem? E a letra E, que vai ser a nossa correta, até porque não tem outra, né? Mas é a correta. É pedido que pode ser articulado a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Isso é o que a gente vai achar lá no artigo 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Por que antes da extinção da pena ou após? Você pode pedir a revisão criminal mesmo durante o cumprimento de pena. Desde que? Desde que já tenha transitado e julgado. Tudo bem? De resto, pessoal, a revisão criminal é exatamente para isso. É quando já transitou e julgado e ela serve como um último recurso, última possibilidade ali de tentar se salvar. Ela tem um aparato semelhante ao da ação recisória no processo civil. Tudo bem? E o artigo 37, letra de lei também, pessoal. A gente, na nossa aula do intensivão, a gente bateu a Lei 9.099 inteira. Falamos de tudo que a gente podia falar. Pô, a gente falou de transação penal, falamos de composição civil, a gente falou sobre quando tiver queixa, quando que é possível a gente ter a ação do Juizado Especial Criminal, se seria somado ou não para a gente ver a possibilidade do rito sumaríssimo, as penas. Enfim, a gente discutiu um monte de coisa, um monte de coisa bacana que podia ter caído, mas caiu o quê? A letra da lei, pessoal. Artigo 62, lá da Lei 9.099 de 95. Tá bom? Você vai abrir lá. E essa aqui, pessoal, tá no nosso primeiro slide também, lá da nossa aula do intensivão, quem fez o intensivão aí, dos superprofessores, lá na nossa aula, no primeiro slide, a gente fala quais são os princípios do Juizado Especial. E é exatamente o que diz o artigo 62, que ele vai falar o processo perante o Juizado Especial, orientar-se-á, o que orienta no direito, são os princípios, pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então, a gente tem que achar aqui, na nossa questão, todos esses. Oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. A gente pode ver que não é a letra A, porque ela vai falar oralidade, informalidade, ok, mas objetividade não existe na nossa questão. Tudo bem? A letra B, oralidade e instrumentalidade, não existe, seria aqui informalidade. E aí a gente teria correta, porque economia processual e celeridade estaria correto. E a letra C, que vai falar oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Essa é a correta. A letra D não poderia ser também, porque novamente fala em objetividade e fala em publicidade. E a letra E, ela vai falar, quase que tu, falam duas erradas pra gente logo de cara, né? Boa fé e objetividade. Essa, pessoal, é mais uma questão que você podia ir fazendo sobre o que mais aparece. Porque aí você ia acertar. Porque o que mais aparece são as corretas. Como ele pegou direto do texto da lei, né? Essa é mais uma questão daquela que o examinador pegou do texto da lei. Se você for procurando as que mais aparecem e juntar elas numa letra só, na letra que elas aparecem juntas, você acertaria. Com certeza. porque, ó, como elas aparecem muito mais que as outras. As outras, a objetividade aparece até duas vezes, né? Aparece até três vezes. Mas as outras aparecem mais e aparecem juntas, né? Essa é mais uma questão que eu ia fazer aí pela técnica William Douglas aí, né? De questões de lei. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Até uma próxima. Só posso parabenizar aí o pessoal que foi bem na prova do TJ São Paulo. Pelo menos aqui em processo penal que caiu realmente. A gente foi letra de lei na sua maioria. Algumas questões aqui dessas sete, quatro ou cinco questões, a gente bateu no nosso intensivão. Então, quem fez o intensivão deve ter ido bem na prova, mesmo que não tenha gabaritado, apesar de eu achar que a prova de processo penal aqui era uma prova para gabaritar. Se você não gabaritou, você vai ter que correr atrás nas outras matérias para buscar esses pontos. Cinco, pelo menos, você bateu no nosso curso intensivo, que é um curso de cinco arinhas, sendo que duas delas são de exercício, né? Então, assim, você conseguiu bater. Você fez o nosso curso. Beleza? Além disso, para o pessoal que não foi bem na prova, cara, isso não quer dizer que você é ruim em processo penal. Estou falando aqui específico da minha matéria. Ah, Céder, eu acertei uma em processo penal. Eu sou muito ruim em processo penal. Cara, não quer dizer isso. Só quer dizer que você não estudou da maneira certa para essa prova. Porque essa prova cobra muito letra de lei, até fugindo um pouco do que é a Banca Vunesp em processo penal, porque normalmente ela conjuga letra de lei e doutrina, tá? Ou letra de lei e jurisprudência. Mas é que ela cobra só letra de lei. Então, você que não foi bem, cara, quer dizer uma coisa. Que você está estudando uma coisa errada. Você não está lendo a letra da lei. Você pode estar se aprofundando muito em doutrina, se aprofundando muito em jurisprudência, mas você não está lendo a letra da lei. Isso também não quer dizer que você não está fazendo exercício, porque se você for pegar as outras provas da Vunesp, você vai ver que tem muita doutrina sim, que tem muita jurisprudência sim. Então, não quer dizer que você é uma pessoa Ah, não. Eu estou estudando tudo errado. Eu não estou fazendo exercício. Eu não estou sabendo ver a banca. Não. Às vezes você viu, viu acertadamente, mas essa prova fugiu um pouco aí da regra. Até cai em questões só a letra de lei, mas normalmente conjugadas aí com doutrina e jurisprudência na maioria das questões. Então, isso só quer dizer que você está lendo pouco a letra da lei. Tá bom? Isso que eu posso te dizer para quem foi mal. Ah, César, o que eu devo fazer então eu que fui mal? Cara, você tem que ler mais a letra da lei. Não é que você está falando pouco exercício, não é que você está lendo pouco a doutrina, ou que você está deixando a jurisprudência pacífica, pelo menos para esses concursos de nível médio, nível superior, que não são para as carreiras jurídicas como juiz, promotor, defensor, AGU, procurador, que cobram jurisprudência atualizada. Aqui, o que a gente cobra normalmente, o que vem às vezes em prova de analista, é jurisprudência pacífica ou somulada. Então, o que está faltando para você é ler a letra da lei. A única coisa que eu posso te desejar também é bons estudos, corrija o seu estudo, vá ler a letra da lei, é muito importante, é muito chato, é, é muito chato, mas leia que vai valer a pena. Por fim, pessoal, deixo novamente aqui o convite, quem quiser, tiver aí, quiser me mandar alguma dúvida, alguma coisa, pode me procurar lá no Instagram, pode me mandar direct para mim, quem quiser estar sempre se atualizando, eu sempre posto lá, todo dia eu tenho postado uma dica, todo dia, semanalmente pelo menos eu posto um vídeo explicando uma questão inteira, para a gente poder ir sempre mantendo esse contato aí e te ajudar nessa sua carreira aí de concurseiro que logo logo vai ser um funcionário público, um servidor e vai estar lá curtindo e trabalhando para o bom serviço do nosso país. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima, pessoal!